O DJ Leão é o original, é o bravo da putaria É o bravo da putaria Ah, que dia lindo de sol, rapaz Ué, é dançou Só uma música pra ele lado dela Por que? Porque eu vi na internet Se ela ouvir a música que ele vai gostar Ele volta É aquela lá O DJ que tá tocando pra você e sua amiga O chefe que tá mandando pra você e sua amiga A tropa que tá lançando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica e te desliza O chefe que tá mandando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica e te desliza Ah, que dia lindo de sol, rapaz Ué, é dançou Só uma música pra ele lado dela Por que? Porque eu vi na internet Se ela ouvir a música que ele vai gostar Ele volta É aquela lá Hum, é dançou Um DJ que tá tocando pra você e sua amiga O chefe que tá mandando pra você e sua amiga A tropa que tá lançando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Hoje tu sobe e entra, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Hoje tu sobe e entra, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Hoje tu sobe e entra, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, chica, chica e te brisa Pois tô sozinho pra olhar pra trás e sensualizar Senta, senta, vai mulher, chica, chica e te brisa